Neste riacho, que é um pequeno balneário, nas proximidades da cidade do Judiciário, crianças e adolescentes brincam e outros até se arriscam em nome da diversão. Mas essa prática de lazer, que muitas vezes parece inocente, nesse período do ano representa um risco para quem acessa balneários em Caxias e na região. Nessa segunda-feira, um jovem de 18 anos sumiu em um riacho e foi encontrado morto, após ter sido arrastado pelas águas do rio Itapecuru. Por isso, todo cuidado é pouco, principalmente quando se trata de riachos e balneários. Com o período chuvoso, geralmente os leitos dos rios tendem a subir um pouco além do normal, do que as pessoas já estavam habituadas ali em uma determinada região, a tomar um banho, fazer um lazer, lavar uma roupa e às vezes são pegos de surpresa. Ou então a correnteza também desses rios aumentam também a velocidade e as pessoas às vezes não têm uma resistência para fazer uma travessia e acabam ficando pelo meio do caminho e se desesperam e acontece o afogamento. Ocorrências de afogamento não ocorreram apenas em Caxias, segundo o Corpo de Bombeiros. Municípios da região também têm registrado. Essa questão do afogamento, já tivemos um caso aqui em Caxias, mas para ter uma ideia, só esses três dias nós já estamos registrando o Corpo de Bombeiros do Maranhão só na área do interior, são três registros de afogamento, um na área de Timon, o de Caxias e o outro na área de Chapadinha, de pessoas que foram acometidas de afogamento. O Corpo de Bombeiros reforça também alguns cuidados que são necessários, principalmente por se estar em um período de pandemia. Então, nesse período, é mais do que aconselhável a não praticar esse tipo de lazer, evitar por esses dois motivos, a questão da aglomeração pela questão da pandemia e também por o risco de estarem ali aglomerados dentro d'água e sofrerem qualquer tipo de mal súbito na água nessa época do ano, com as intensificações da chuva. A água tende a ficar um pouco mais fria, gelada, o que ocasiona, às vezes, câimbras, dificuldade de locomoção nas articulações e a pessoa acaba morrendo afogada por esse tipo de ação da câimbra, esse desesperar e simplesmente não conseguir sair da água. A água tende a ficar um pouco mais fria.